Olá irmãos e amigos do YouTube, José Azopek aqui, seja bem-vindo a mais um áudio que eu disponibilizo do livro A Quarta Dimensão de David Yong Cho. Estamos tornando acessível um conteúdo de grande valor e muito crescimento e edificação. Portanto, aproveite para deixar o seu like, dar um incentivo ao nosso canal e ao nosso trabalho e compartilhe para o maior número de pessoas possível, para que nós possamos transmitir juntos este conhecimento poderoso de crescimento e transformação pessoal e espiritual para o maior número de pessoas. Que Deus te abençoe. Bom estudo. A Quarta Dimensão David Yong Cho, Capítulo 2 Assim como há certos passos que devemos dar para que a nossa fé seja incubada apropriadamente, há também uma verdade central concernente ao reino da fé que necessitamos compreender. A lição mais importante que aprendi acerca da natureza do reino da fé começou como resultado de algo que foi, a princípio, uma experiência desagradável. Nos Estados Unidos, os ministros não possuem esse tipo de problemas, mas no Oriente, passei por muitas tribulações ao pregar do poder milagroso de Deus, porque no budismo os monges também fazem milagres fantásticos. Recentemente, uma coreana morria de câncer incurável. Todos os médicos que a tinham examinado diziam que nada podiam fazer. Ela foi a várias igrejas e também foi ver um monge budista. Este monge levou-a a uma caverna onde havia vários budistas orando e a mulher foi completamente curada. O câncer desapareceu como que por encanto. Muita gente na Coreia que pratica yoga está curando doentes por meio da meditação da yoga. Quando se vai a reuniões dos Sokagakai japoneses, podemos ver muitos que são curados. Há alguns de úlceras no estômago, outros de surdez, mudez e os cegos recuperam a vista. De modo que os cristãos, especialmente nós, os cristãos pentecostais, temos dificuldade de explicar tais coisas. Muitos de nossos irmãos cristãos não estavam dando a devida importância aos milagres de Deus. Diziam eles, como podemos crer em Deus como um ser absolutamente divino? Como podemos chamar Jeová de único Criador nos lugares celestiais? Podemos ver milagres no budismo, milagres entre os Yogues, milagre entre os Sokagakai. Estamos vendo milagres em todas as religiões orientais. Por que vamos aclamar Jeová como o único Criador do universo? Mas eu sabia que nosso Deus é o único Deus, o único e verdadeiro Deus e o Criador do universo. De modo que reuni todas as perguntas das pessoas e delas fiz um profundo motivo de oração perante o Senhor. Orei e jejuei, buscando a face do Senhor e uma resposta. Então me veio ao coração uma revelação gloriosa. Recebi uma explicação clara. Desse dia em diante, comecei a explicar estas coisas através de minhas pregações em minha igreja na Coreia. Agora posso dar respostas satisfatórias a quaisquer destas perguntas e posso dar explicações claras, tão claras como o sol ao meio-dia. Permita-me explicar-lhe. Quando se estuda geometria, a gente desenha dois pontos, um aqui e outro ali, traçando-se uma linha reta entre esses dois pontos, a ela damos o nome de primeira dimensão. É justamente isso, uma linha de dois pontos, uma dimensão. Mas se prosseguirmos acrescentando linhas após linhas, uma ao lado da outra, numa progressão indefinida, temos a segunda dimensão. Temos um plano ou uma superfície. E se amontoarmos planos sobre planos, numa sucessão indefinida de planos, teremos o que se chama de terceira dimensão, um sólido ou um volume. O mundo material e a Terra toda pertencem ao universo da terceira dimensão. A primeira dimensão, a linha, está contida na segunda dimensão, o plano, e, portanto, é por ela controlada. E a segunda dimensão está incluída na terceira, o cubo, portanto, controlada por ela. Quem, pois, cria e controla a terceira dimensão, o mundo cúbico? Você pode encontrar a resposta abrindo a Bíblia e lendo Gênesis 1, 2. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas se examinarmos a língua original da Bíblia, este versículo quer dizer que o Espírito de Deus estava incubando sobre as águas, chocando-as. Esse mundo caótico pertence à terceira dimensão. Mas o Espírito Santo, que aqui é representado como incubando sobre a terceira dimensão, pertence à quarta. Do mesmo modo, o reino espiritual da fé pertence à quarta dimensão. Uma vez que o mundo espiritual abarca a terceira dimensão e sobre ela paira, por esta incubação da quarta dimensão sobre a terceira, foi criada a terra. Uma nova ordem surgiu da antiga e a vida foi tirada da morte. A beleza foi extraída da feiura. A limpeza da sujeira e a abundância surgiu da pobreza. Tudo isso foi criado belo e formoso pela incubação da quarta dimensão. Então, Deus falou a meu coração. Filho, assim como a segunda dimensão inclui e controla a primeira, e a terceira inclui e controla a segunda, assim também a quarta dimensão inclui e controla a terceira, produzindo a criação da ordem e da beleza. O espírito é a quarta dimensão. Cada ser humano é um ser espiritual, assim como o físico. Possui a quarta dimensão e também a terceira em seus corações. Deste modo, os homens, explorando sua fé espiritual na esfera da quarta dimensão, por meio de visões, imaginações e sonhos, podem influenciar a terceira dimensão, produzindo nela mudança. Isto foi o que me disse o Espírito Santo. Esses iogues e monges budistas podem, portanto, explorar e desenvolver humanamente sua quarta dimensão, sua esfera espiritual. Ao lograr uma visão clara, formar quadros mentais de boa saúde, podem incubar essa saúde sobre os enfermos. Por ordem natural, a quarta dimensão tem poder sobre a terceira, o espírito humano, com certas limitações, é claro. Podem dar ordens e criar coisas. Deus deu ao homem poder sobre a criação. Ele pode controlar o mundo material e dominar as coisas, responsabilidade que pode executar mediante a quarta dimensão. Ora, os incrédulos, explorando e desenvolvendo seu ser espiritual interior, de tal maneira, podem executar domínio sobre sua terceira dimensão, que inclui as doenças e enfermidades físicas. Então disse-me o Espírito Santo, Veja o Sokagakai. Eles pertencem a Satanás. O espírito humano junta-se ao espírito maligno da quarta dimensão e, com a quarta dimensão maligna, exercem domínio sobre seus corpos e circunstâncias. O Espírito Santo mostrou-me que foi assim que os mágicos do Egito exerciam domínio sobre várias ocorrências, assim como Moisés o fazia. Deus, então, me ensinou que já que podemos ligar a quarta dimensão do nosso espírito à quarta dimensão do Pai Celeste, o Criador do Universo, podemos ter mais domínio sobre as circunstâncias. Louvado seja Deus! Podemos tornar-nos fantasticamente criativos e podemos exercitar grande controle e poder sobre a terceira dimensão. Depois de receber esta revelação do Senhor, comecei a explicar com facilidade os acontecimentos e milagres de outras religiões. As pessoas, às vezes, me desafiavam. Podemos operar os mesmos milagres. Eu, por minha vez, dizia, Sim, sei que podem. E porque vocês têm a quarta dimensão em seu espírito. Vocês estão desenvolvendo o espírito e exercendo o domínio sobre o corpo e sobre as circunstâncias. Mas esse espírito não é um espírito que tem salvação. Ainda que possam operar esses milagres, vão para o inferno da mesma forma. Vocês estão ligados à quarta dimensão maligna. A quarta dimensão tem todo o poder para exercer o domínio sobre a terceira. Vocês realmente possuem certos poderes limitados a fim de exercer domínio sobre a terceira dimensão e influenciar as circunstâncias. Nos Estados Unidos, vi muitos desses livros de expansão da mente e vejo coisas similares acontecendo aqui por causa da ênfase no subconsciente. O que é o subconsciente? O subconsciente é o seu espírito. A Bíblia chama o subconsciente de homem interior, o homem que está escondido no seu coração. Antes de a psicologia ter descoberto o subconsciente, o apóstolo Paulo já o havia descoberto fazia dois mil anos, quando escrevia o homem interior, o homem oculto. A Bíblia apresentou essa verdade dois mil anos atrás. Agora, os cientistas e psicólogos acham que esta é uma descoberta surpreendente e aprofundam-se nas ideias do subconsciente e tentam orientar suas energias. Embora o subconsciente esteja na quarta dimensão, tendo, portanto, certo poder limitado, há muito engano envolvido no que essas pessoas alegam. Fiquei espantado quando cheguei aos Estados Unidos e li os livros que alguns ministros norte-americanos me deram. Esses livros haviam quase que transformado o subconsciente em um Deus todo poderoso. E isso é um engano enorme. O subconsciente possui alguma influência, mas é bastante limitada e não pode criar o que o nosso Deus todo poderoso pode. Tenho visto nos Estados Unidos a Igreja Unitariana tentar desenvolver o subconsciente e a quarta dimensão do espírito humano e colocar esse espírito humano no lugar de Jesus Cristo. Isso é, de veras, grande engano e enorme perigo. Embora reconheçamos certas realidades e verdades nesses ensinamentos, é também importante perceber que o diabo ocupa uma quarta dimensão maligna. Nosso Deus, entretanto, é santo, único e todo-poderoso. A quarta dimensão está sempre criando e dando ordem e exercendo domínio sobre a terceira dimensão por meio da incubação. Em Gênesis, encontramos o Espírito do Senhor incubando, pairando sobre as águas. Era como uma galinha que choca seus ovos, que produzem pintainhos. De maneira muito parecida, o Espírito Santo incuba a terceira dimensão, mas também o faz o espírito maligno. Você ficará espantado de ver quantas e quão boas coisas podemos incubar em nosso subconsciente. Vivemos em corpos limitados, mas o Espírito Santo pode incubar sobre a terra devido à sua onipresença. Nós estamos limitados pelo espaço e pelo tempo, e nossa única maneira de incubar é por meio de nossa imaginação, através de nossas visões e sonhos. É por esse motivo que o Espírito Santo vem a fim de cooperar conosco, para criar, ajudando os jovens a ter visões e os velhos a sonhar sonhos. Por meio de sonhos e visões, saltamos rapidamente as barreiras da nossa limitação e nos esticamos até alcançar o universo. É por isso que a palavra de Deus diz, onde não há visão, o povo perece. Se você não tiver visão, não está sendo criativo, e se parar de ser criativo, perecerá. Visões e sonhos são a linguagem da quarta dimensão, e o Espírito Santo comunica mediante eles. Somente através de uma visão ou de um sonho, você pode visualizar e conceber grandes igrejas. Você pode visualizar um novo campo missionário, você pode visualizar o rápido crescimento de sua igreja. Por meio das visualizações e de sonhos, você pode incubar seu futuro e obter os resultados. Permita-me apoiar o que digo com quatro ilustrações bíblicas. Você sabe por que Adão e Eva caíram da graça? O diabo sabia que as visões da quarta dimensão na mente da pessoa podiam criar resultados positivos. Ele usou uma tática baseada nessa premissa, convidou a Eva dizendo, Uma vez que o simples olhar para o fruto parecia inofensivo, Eva foi e olhou para a árvore. Olhou para ela não somente uma vez, mas continuou a olhar. A Bíblia diz que em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Antes de comer do fruto, ela viu a árvore e viu também o fruto em sua imaginação. Brincou com a ideia de comer da árvore e trouxe essa ideia para a sua quarta dimensão. Na quarta dimensão, cria-se tanto o bem como o mal. Eva reproduziu a cena da árvore e de seu fruto profundamente em sua imaginação. Vendo profundamente, pensou que podia ser tão sábia quanto Deus. Então sentiu-se como se estivesse embriagada e foi atraída pela árvore. O próximo passo foi tirar do fruto da árvore e comer e dar do fruto ao marido. Por meio desse ato, ela caiu. Se olhar com atenção não fosse importante, por que deu o anjo de Deus juízo tão severo à mulher de Ló? Em Gênesis 19 e 17, diz-nos a Bíblia, Livra-te, salva tua ida, não olhes para trás. É uma ordem simples não olhar para trás. Entretanto, ao lermos Gênesis 19 e 26, descobrimos que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em estátua de sal. Recebeu esse castigo tão severo simplesmente por ter olhado para trás. Você pode dizer que o castigo foi demasiadamente severo, mas quando se compreende a lei do Espírito, não o é. Ao olhar para Sodoma, toda esta visão se realizou em seu interior e captou sua imaginação. E a cobiça da vida antiga se apoderou dela e Deus, então, a castigou com justo juízo. Deus tem usado esta linguagem do Espírito Santo para mudar muitas vidas. Observe com cuidado ao ler Gênesis 13, 14 e 15. Diz-se o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Deus não disse, ó Abrão, dali-ei Canaã. Simplesmente reivindique-a. Não, muito especificamente. Deus lhe disse que desde onde estava, olhasse para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, que Ele lhe daria esta terra. Gostaria que Abraão tivesse um helicóptero para subir bem alto e olhar lá de cima toda a região do oriente médio. Assim seriam evitados tantos problemas que sofre essa região hoje. Uma vez que Abraão não possuía binóculos nem helicóptero, sua visão foi bastante limitada. Ver é possuir. Abraão viu a terra. Então voltou para sua tenda, para sua cama, a fim de sonhar com as terras que seriam suas. O Espírito Santo começou a usar essa linguagem de sua quarta dimensão. O Espírito Santo começou a exercer domínio. É interessante notar que Abraão gerou seu filho Isaac quando estava com 100 anos de idade e Sarai 90. Quando Abraão tinha quase 100 anos de idade e Sarai quase 90, Deus veio e disse-lhe que ele ia ter um filho. Quando Deus veio a ele e disse-lhe que ele ia ter um filho, Abraão não pôde conter o riso. A tradução coreana da Bíblia diz que Abraão riu tanto que teve dor de barriga. Isso significa que Abraão era totalmente incrédulo. Também lemos que Sarai riu atrás da tenda. Deus perguntou-lhe que Sarai riu atrás da tenda. Sara, por que está sorrindo? Ela respondeu-lhe que ele ia ter um filho. Mas Deus disse-lhe que ele ia ter um filho. Tanto Abraão como Sarai sorriram. Ambos não criam. Mas Deus tinha uma maneira de fazê-los crer e Deus usou a quarta dimensão, a linguagem do Espírito Santo. Certa noite, disse Deus a Abraão, Venha para fora. No Oriente Médio, o teor da umidade é muito baixo, de modo que à noite a pessoa pode ver muitas estrelas no céu. Abraão saiu para fora e Deus lhe disse, Abraão, conte o número de estrelas. De modo que ele começou a contar as estrelas. Dizem-nos os cientistas que a olho nu podemos ver seis mil estrelas. Podemos imaginar Abraão contando e contando até perder várias vezes a conta. Abraão, finalmente teria dito, pai, não consigo contar as estrelas. Então disse o pai, teus filhos serão tão numerosos como as estrelas. Abraão ficou mudo de emoção. Logo as lágrimas começaram a cair-lhe dos olhos e sua visão ficou totalmente empanada. Olhando para as estrelas, a única coisa que podia ver eram os rostos de seus filhos e subitamente percebeu que os ouvia chamando-o, pai, Abraão. Ele estava profundamente comovido e tremia ao voltar para a tenda. Não conseguia dormir ao fechar os olhos, pois via todas as estrelas transformar-se em rostos de seus descendentes e uma vez mais gritarem, pai, Abraão. Essas visões vieram-lhe à mente vez após vez e transformaram-se em seus próprios sonhos e visões. Essas imagens imediatamente tomaram-se parte de sua quarta dimensão na linguagem das visões e sonhos espirituais. Estas visões e sonhos exercem domínio sobre seu corpo de 100 anos de idade e logo se transformou como se fosse um jovem rapaz. A partir desse momento, ele creu na palavra do Senhor e louvou a Deus. Quem podia mudar tanto a Abraão? O Espírito Santo, pois Deus havia aplicado a lei da quarta dimensão à linguagem do Espírito Santo. Uma visão e sonho mudaram não somente de Abraão, mas também o seu corpo. Não somente a ele, mas também sua esposa, que foi maravilhosamente rejuvenescida. Mais adiante, na Bíblia, podemos ler que o rei Abimelec queria tomar Sara por sua concubina, a Sara de 90 anos de idade, que tinha sido rejuvenescida mediante a lei e a linguagem da quarta dimensão. Não somos animais comuns. Ao criar-nos, Deus o fez na quarta dimensão, no mundo espiritual. Então disse Deus, exerçam domínio sobre a terceira dimensão. Não exerço o meu ministério de ganhar almas simplesmente batendo as portas, lutando e cansando-me até a exaustão. Usei o caminho da fé e minha igreja cresce de maneira fabulosa. Embora minha igreja tenha mais de 50 mil membros arrolados, não tenho muito o que fazer no escritório, pois sigo o caminho da fé e não estou constantemente lutando na carne a fim de realizar as coisas que o Espírito Santo pode facilmente fazer. Aprendi que, mesmo ministrando em países estrangeiros, posso entrar na quarta dimensão do Espírito Santo e dizer-lhe a necessidade de minha igreja na Coreia e ele executa essa obra. Telefono a minha esposa a cada dois dias e, às vezes, ela golpeia meu ego com as informações que me dá. Pensava que os membros de minha igreja estariam ansiosos para que eu voltasse do exterior e que estavam todos esperando por mim e tinha certeza de que a assistência do culto de domingo de manhã cairia. Mas minha esposa dizia, não se gabe disso, a igreja está indo muito melhor, mesmo sem você. Se Deus pôde usar Abraão a fim de possuir a terra através da quarta dimensão miraculosa e, se Deus pôde rejuvenescer Abraão e Sara mediante a linguagem, sonhos e visões do Espírito Santo, então você também pode operar na quarta dimensão. A Bíblia, em Gênesis 30, do 31 ao 43, registra uma linda história a respeito de Jacó. Nunca tinha gostado da porção da Escritura que se encontra nos versículos 37 a 39, onde Jacó arrumou as coisas de tal maneira que as ovelhas de uma só cor paririam cordeiros de pele salpicada e malhada. Perguntava, Senhor, por que me permites esta superstição na Bíblia? É porque os modernistas estão criticando a Bíblia e chamando-a de contos de fadas. De modo que, quando chegava a esta parte das Escrituras, eu a saltava, temendo e preocupado de que houvesse uma parte das Escrituras na qual não podia confiar. Certo dia, enquanto lia a Bíblia sobre a unção do Espírito Santo, de novo cheguei a estes versículos e disse, vou saltar esta parte, isso não passa de susperdição. Mas o Espírito Santo disse, espere um instante, nada da verdade bíblica é superstição. Um caso é que você não compreende, você está cego, mas estou aplicando aqui a lei especial da criação. Olhe, então veio-me uma tremenda revelação da verdade e isso acrescentou uma nova dimensão ao meu ministério. Se a pessoa não usar as mesmas leis milagrosas da fé, é inútil esperar ver mil membros novos na igreja todos os meses. Seus esforços pessoais, a parte da obra da quarta dimensão, não podem jamais produzir esses resultados. Nesta época de sua vida, Jacó, ou usurpador, tinha ido para a casa de seu tio Labão. Mas seu tio mudava seu salário tantas vezes que ele estava sendo passado para trás. Jacó, por sua vez, também enganava seu tio. Enganava-se mutuamente e quando Jacó completou 40 anos de idade, nada tinha de posses materiais, a não ser um punhado de esposas e filhos e o desejo de construir um lar. Deus teve compaixão de Jacó e mostrou-lhe uma parte do segredo da quarta dimensão. Depois de receber esta revelação do Senhor, Jacó achegou-se a seu tio, dizendo, Tio, trabalharei para o Senhor com esta condição. O Senhor pode tirar do rebanho todos os animais salpicados e malhados e cuidarei somente dos animais de uma cor só. E se de alguma forma esses animais parirem filhos salpicados e malhados, então estes serão o meu salário. O tio de Jacó quase deu um pulo. Pensou consigo mesmo, Oh, agora este camarada está enganando a si mesmo. Esses animais de uma cor só têm pequeníssima chance de parir filhotes salpicados e malhados. Agora posso ter seu serviço sem pagar-lhe salário. De modo que o tio de Jacó lhe disse, Sim, sim, isso é maravilhoso. Farei esse contrato com você. Tirou, pois, Labão, todos os animais salpicados e malhados e levou-os a uma grande distância, deixando Jacó somente com os animais de cores firmes. Jacó foi às colinas, cortou várias de álamo, de aveleira e de plátano. Ele lhes removeu a casca em riscas abertas. Então fez ele uma cerca destas varas salpicadas e malhadas e as colocou em frente do rebanho, nos canais de água e dos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descendentar-se e conceberam quando vinham a beber. Ali ficava Jacó dia após dia observando os animais em frente daquelas varas salpicadas e malhadas. A Bíblia diz que logo depois aqueles animais davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Deus criou uma visão e um sonho na mente de Jacó. Antes, seu subconsciente havia estado cheio de pobreza, fracasso e trapaças, de modo que sua luta foi difícil e suas recompensas poucas. Mas Deus mudou a imaginação de Jacó, seu subconsciente, usando esta parede de varas malhadas e salpicadas como material a fim de ajudá-lo a visualizar e sonhar. Jacó olhou tanto para aquela parede e com sua mente se encheu de visão, dormia e sonhava com as ovelhas dando crias malhadas e salpicadas. No capítulo seguinte, lemos que as ovelhas deram crias malhadas e salpicadas. A imaginação do homem tem um grande papel na quarta dimensão. Os animais não podem ter imaginação no sentido em que a possuímos, porque a imaginação é obra do Espírito. Quando Jacó começou a aprender esta visão e sonho de ovelhas malhadas e salpicadas no coração e a imaginação, começou ele a aprender a linguagem do Espírito Santo. Só podemos conversar com outra pessoa mediante uma língua conhecida. Jamais podemos conversar numa língua desconhecida. Quando Jacó começou a aprender a linguagem do Espírito Santo, imediatamente ele começou a conversar com o Espírito Santo e ele começou a operar. O Espírito Santo apertou os botões adequados para os genes necessários e as ovelhas de Jacó começaram a dar crias malhadas e salpicadas. Logo, Jacó começou a ter uma grande multidão de animais malhados e salpicados e tornou-se um dos homens mais ricos do Oriente. Há mais de oito mil promessas na Bíblia e cada uma delas é como uma vara malhada e salpicada para você. Não é necessário que você vá cortar várias de álamo e de aveleira e de plátano. Em vez disso, você pode tornar as promessas da Bíblia todas malhadas e salpicadas que esperam por você. Essas promessas, contudo, são um pouco diferentes pois são todas malhadas e salpicadas pelo sangue de Jesus Cristo. Muito tempo depois de Jacó, Deus levantou outra árvore manchada e salpicada. Dessa vez, essa árvore foi erguida no Calvário. E essa árvore não foi manchada e salpicada com uma faca mas com o sangue real do Filho de Deus. Qualquer pessoa pode vir e olhar para esta árvore manchada e receber uma nova imagem, um novo sonho e uma nova visão pelo poder do Espírito Santo e ser mudada. Agora, permita-me partilhar com você algo de minha experiência pessoal. Certa véspera de Natal, eu estava ocupado preparando o sermão. Mais tarde, nas horas matinais do dia de Natal, recebi um chamado telefônico urgente. Um homem, chamando do Hospital Nacional de Seul, perguntou O senhor é o pastor Cho? Sim, sou. Um dos membros de sua igreja está morrendo. Foi um acidente. Foi atingido por um táxi e o motorista colocou-o no assento de trás e dirigiu com ele a manhã toda. Naquela época, na Coreia, se alguém fosse atropelado e morto por um táxi, o motorista teria de pagar a quantia de 2.500 dólares e então estaria livre de toda obrigação financeira. Mas se a vítima tivesse sido somente ferida, o motorista teria de pagar todas as despesas médicas e hospitalares. De modo que se o motorista atropelasse alguém e ninguém visse a coisa acontecer, então ele dirigia o carro com aquela pessoa até que a vítima morresse. Assim, ele ficaria mais barato. Este membro de minha igreja tinha comprado um lindo chapéu e algumas outras coisas para sua esposa. Estava tão empolgado com a alegria de dar esses presentes que não prestou atenção ao sinal vermelho e foi atingido por um táxi. Era tarde da noite e ninguém testemunhou o acidente, por isso o motorista do táxi havia levado o homem em seu carro toda a noite. O homem não morreu e finalmente um policial apanhou o táxi e levou o homem para o hospital. O impacto tinha prejudicado muito os seus intestinos e seu estômago estava cheio de sujeira e sangue. O tétano já tinha começado. O médico me conhecia e telefonou me dizendo Doutor Cho, devemos operá-lo? Clinicamente falando, não há esperança. Ele ficou sem o cuidado médico por tanto tempo que o tétano já começou. Não há possibilidade alguma de o curarmos. Mas eu disse vai em frente e opere. Assim que terminar de pregar meu sermão de Natal correrei para aí. Depois do culto de Natal corri para a sala de pronto-socorro do Hospital da Universidade Nacional de Seul e lá estava o membro de nossa igreja totalmente inconsciente. O médico repetiu que não havia esperança. Reverendo, não espere nada. Ele está morrendo. Nada podemos fazer. Quando abrimos seu estômago vimos três lugares onde os intestinos foram completamente cortados e essas áreas estavam cheias cheias de excremento e sujeira. Não há esperança. Respondi Bem, tentarei o melhor que puder. Quando entrei na sala ele estava em coma profunda. Ajoelhei-me ao pé de sua cama e disse Senhor Deus dá-me somente cinco minutos e então tentarei. Faz com que ele saia do estado de coma por cinco minutos e então tentarei. Ao orar sentia algo mover-se abriu os olhos e o homem abriu os olhos. Ô pastor estou morrendo clamou ele. Eu sabia então que tinha cinco minutos respondi você não pode dizer isso enquanto continuar a dizer isso você morrerá e assim não poderei ajudá-lo. Você deve mudar sua imaginação e pensamento. Mude sua visão e sonho pois a única maneira de exercer domínio sobre esse corpo material que pertence à terceira dimensão é mediante a imaginação visões e sonhos. Portanto ouça-me chame a mente a imagem de um jovem. Ele diz até logo a esposa está cheio de beleza e saúde vai para o escritório e termina os negócios do dia com êxito. Todo mundo o respeita e admira. Chega a noite e ele compra lindos presentes para a esposa que o espera em casa para o jantar. Quando ele chega ela corre para o portão e dá-lhe as boas-vindas com um forte abraço e um beijo. eles entram em casa tomam uma deliciosa refeição juntos e gozam de uma noite tranquila. O homem de quem estou falando não é um estranho esse homem é você. Pense nesse homem coloque essa imagem em sua mente olhe para esse homem e diga no seu coração esse homem sou eu. Não forme imagem da morte não faça imagem de um cadáver continue sonhando com esse homem e eu farei a oração. Você simplesmente tem uma imagem mental deixe que eu ore será que você pode fazer isso? Sim pastor mudarei meu sonho mudarei meu pensamento direi que eu sou esse homem tentarei transformar essa visão e esse sonho em realidade eu o vejo clamou ele. Enquanto conversávamos o médico entrou com os enfermeiros começaram a rir de mim pensando que eu tinha perdido o juízo mas eu estava falando sério pois conhecia a lei da quarta dimensão do Espírito e esse homem tinha começado a falar a linguagem do Espírito Santo como um missionário em campo estrangeiro que consegue um nível mais profundo de comunicação com o povo local aprendendo a falar sua língua diretamente em vez de usar um intérprete assim aquele homem morimbundo havia aprendido a linguagem mais profunda do Espírito Santo ajoelhei-me e segurando sua cama orei querido Espírito Santo agora ele fala tua língua ele tem uma visão e um sonho apressa-te a entrar em seu corpo físico e exercer teu domínio ordeno que este homem seja feito inteiro e cheio de poder curador subitamente o grupo de enfermeiros incrédulos disse esse quarto está quento demais o calor é demais mas o tempo estava muito frio não havia calor era o poder do Espírito Santo que produzia todo o calor o cirurgião e os enfermeiros começaram a sentir o fogo suas orelhas ficaram vermelhas e o poder de Deus tornou-se tão forte que até sentimos a cama tremer para o espanto de todos em uma semana aquele homem levantou-se e saiu andando do hospital agora ele trabalha no campo dos produtos químicos e está maravilhosamente bem sempre que o vejo de manhã no domingo sentado na galeria digo a mim mesmo louvado seja Deus falamos a língua do Espírito Santo criamos aleluia permita-me contar-lhe outro incidente certo dia estava no meu escritório e uma senhora de cerca de 50 anos de idade entrou chorando pastor meu lar está completamente destruído pare de chorar respondi e conte-me o que aconteceu o senhor sabe que possuímos vários filhos e somente uma filha ela se transformou em hippie dormi com amigos de meu marido e com amigos dos meus filhos indo de um motel para o outro de uma boate para outra ela se tornou uma vergonha para nossa família chorava ela meu marido não pode ir para o escritório meus filhos morrem de vergonha e agora todos vão sair de casa tentei tudo até pedir que o senhor a matasse ó pastor show que devo fazer para de reclamar e chorar disse-lhe eu agora posso ver claramente porque Deus não respondeu a sua oração a senhora estava apresentando a ele o tipo errado de impressão mental em sua mente a senhora estava sempre levando a ele a imagem de uma prostituta não estava retorquiu ela sim bem isso é o que ela é ela é uma prostituta se a senhora deseja deseja vê-la mudada então deve submeter outra impressão mental disse-lhe a senhora deve limpar a tela de sua imaginação e deve começar a projetar uma nova imagem ela rejeitou a ideia dizendo não posso ela é imunda feia e desgraçada pare de falar isso façamos uma nova imagem vamos trazer a mente outro tipo de árvore malhada e salpicada a senhora ajoelhe-se aqui e me ajoelharei em sua frente vamos ao pé do calvário levantemos as mãos olhamos para Jesus morrendo na cruz sangrando e ao quebrado por que está ele dependurado ali? por causa de sua filha coloquemos sua filha justamente atrás de Jesus Cristo vejamos sua filha através da cruz malhada e salpicada dele a senhora não pode ver sua filha perdoada lavada nascida de novo e cheia com o Espírito Santo completamente mudada pode fazer esta imagem mediante o sangue de Jesus Cristo? Oh sim pastor respondeu a mãe agora vejo diferentemente através de Jesus Cristo através da cruz posso mudar a imagem que tenho de minha filha maravilhoso maravilhoso exclamei mantenha essa impressão clara vívida e gráfica de sua filha em mente dia após dia então o Espírito Santo poderá usá-la pois ali sua linguagem é levada através da visão e do sonho sabemos que estamos fazendo a imagem correta pois estamos ao pé da cruz de forma que nos ajoelhamos e oramos ó Senhor agora tu vês esta imagem querido Espírito Santo flui para dentro desta nova imagem desta nova visão deste novo sonho transforma realiza milagres então despedi essa mãe e quando ela saía era toda sorrisos já não chorava pois a imagem que tinha da sua filha havia mudado certo domingo alguns meses mais tarde subitamente ela entrou em meu escritório trazendo consigo uma linda jovem senhora quem é esta jovem senhora perguntei esta é minha filha sorriu ela Deus respondeu a sua oração oh sim respondeu asseverou ela então ela me contou a história toda certa noite sua filha estava dormindo num motel com um homem ao acordar de manhã sentiu-se imunda e desgraçada sentiu uma grande infelicidade de alma e teve um desejo profundo de voltar para casa mas estava apavorada com a reação dos pais e dos irmãos não obstante decidiu arriscar dizendo a si mesma tentarei mais uma vez e se me chutarem então será a minha última tentativa de modo que ela foi para a casa dos pais tocou a campainha sua mãe foi atender e quando viu sua filha suas feições se iluminaram como se o sol estivesse acendendo em seu rosto saudou a filha bem-vinda minha filha e correu para abraçá-la a filha ficou totalmente dominada pelo amor da mãe e desandou a chorar sua mãe havia orado e a imagem de sua filha fora inteiramente mudada ela tinha dado as boas-vindas à filha naquele mesmo instante e aberto a ela seus braços de amor a mãe levou-a para a igreja durante dois ou três meses ela ouviu os sermões confessou todos os seus pecados entregou o coração a Jesus Cristo e recebeu o batismo no Espírito Santo ela se tornou uma criatura absolutamente nova em Cristo e com o tempo encontrou um marido maravilhoso esta filha agora tem três filhos e é uma das líderes da unidade celular mais importante dos lares de minha igreja é uma evangelista ardorosa isso tudo aconteceu porque sua mãe mudou a visão e o sonho aplicando a lei da quarta dimensão por toda a escritura Deus sempre fez o uso desta lei da quarta dimensão veja José antes de ser vendido como escravo Deus já tinha imprimido em seu coração imagens da quarta dimensão através de vários sonhos Deus deu ao coração de José uma visão clara embora ele fosse levado como escravo para o Egito ele já exercia domínio sobre sua fé mais tarde tomou-se primeiro ministro olhe para Moisés antes de construir o tabernáculo ele foi chamado ao monte Sinai lá permaneceu por quarenta dias e quarenta noites e foi lhe dada uma imagem mental do tabernáculo exatamente como ele viu na visão e sonho ele o construiu Deus deu visões a Isaías Jeremias Ezequiel e Daniel todos eles importantes servos do Senhor Deus os chamou a quarta dimensão e ensinou-lhes a linguagem do Espírito Santo então eles fizeram a oração da fé isso também foi verdade com referência ao apóstolo Pedro seu nome original era Simão que significa cana quando Pedro veio trazido por André Jesus olhou em seus olhos e sorriu sim você é Simão você é uma cana sua personalidade é tão dobrável tão mutável no momento você está com raiva no outro você ri às vezes você se embriaga e outras vezes mostra quão inteligente pode ser você realmente é como uma cana mas vou chamar-lhe rocha Simão uma cana está morto para o mundo e Pedro a rocha está vivo Pedro era pescador e conhecia as qualidades fortes e estáveis de uma rocha em sua imaginação imediatamente começou a ver a si mesmo como uma rocha ele observava as ondas levadas pelo vento do mar da Galileia baterem contra a rocha engolfando-se em espumas e a rocha parecia ter sido vencida mas no instante seguinte ele via toda a água quebrando contra a rocha deslizando-se dela e a rocha ainda permanecia Pedro dizia vez após vez sou eu como uma rocha sou sim sou como uma rocha Deus mudou o nome de Jacob para Israel que significa o príncipe de Deus ele era um trapaceiro e suplantador mas foi chamado de príncipe foi depois disso que ele mudou os não crentes do mundo todos estão envolvidos em meditação transcendental e meditação budista na meditação pede-se que a pessoa tenha uma visão e um objetivo claro no Sokagakai constroem uma imagem de prosperidade repetindo frases vez após vez tentando desenvolver a quarta dimensão espiritual do homem e essas pessoas estão criando algo embora o cristianismo tenha chegado ao Japão há mais de 100 anos conta com somente 0,5% da população e o Sokagakai possui milhões de seguidores Sokagakai tem aplicado a lei da quarta dimensão e tem realizado milagres mas no cristianismo só há falatório sobre a teologia e fé as pessoas são criadas a imagem de Deus Deus é um Deus de milagres seus filhos portanto nascem com o desejo de ver milagres realizados sem ver milagres as pessoas não podem satisfazer-se de que Deus é poderoso você é o responsável por suprir milagres para estas pessoas a bíblia não é da terceira dimensão mas da quarta pois nela lemos a respeito de Deus e da vida que ele tem para nós e podemos também aprender a linguagem do Espírito Santo ao ler a escritura você pode ampliar suas visões e seus sonhos fabrique suas visões e sonhos e crie permita que o Espírito Santo venha e avive as passagens bíblicas que você lê e implante visões nos jovens e sonhos nos velhos se lhe falta a mobilidade e a oportunidade de um missionário pelo menos você pode sentar-se numa cadeira e sonhar e isso tem poder permita que o Espírito Santo venha e lhe ensine a sua linguagem a linguagem dos sonhos e visões então conserve essas visões conserve esses sonhos e deixe que o Espírito Santo flua através dessa linguagem e crie Deus deseja conceder-lhe os desejos do seu coração Deus está pronto a cumprir esses desejos porque a Bíblia diz agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração Salmo 37,4 lemos também em Provérbios 10,24 o anelo dos justos Deus o cumpre primeiro tenha um objetivo claro então faça uma imagem mental vívida e gráfica e torne-se entusiasta orando durante todo o processo não seja enganado pela conversa da expansão mental da yoga da meditação transcendental ou do Sokagakai eles estão simplesmente desenvolvendo a quarta dimensão humana e nesses casos não estão operando na quarta dimensão do bem antes nada o mal que nos levantemos e façamos mais do que um mago do Egito a fartura de mágicos nos Egitos deste mundo mas usemos todos os nossos sonhos e todas as nossas visões para o nosso Deus Santo transformemos-nos em Moisés e saiamos a fim de realizar os milagres mais maravilhosos os milagres são uma ocorrência comum em nossa igreja de modo que por experiência posso dizer que o homem não é meramente outro animal você não é uma criatura comum pois tem no coração a quarta dimensão e é a quarta dimensão que tem domínio sobre as três dimensões materiais o mundo cúbico o mundo do plano e o mundo da linha mediante o domínio da quarta dimensão o reino da fé você pode dar ordens às suas circunstâncias e situações trazer beleza ao feio ordem ao caótico sarar os enfermos e consolar os que sofrem a ou as